Primeira coisa, vitamina B17 não existe, tá? As vitaminas do grupo da vitamina B não vão até 17, tá? É uma substância ou outra. Isso é uma lenda que inventaram na década de 70, que cura todo e qualquer tipo de câncer. Eu não vou saber exatamente qual é a origem dessa. Eu esqueci, eu já estudei isso uma vez, mas eu esqueci agora. Mas é uma lenda, sempre tem essas lendas, né? Substâncias que aparecem... Ó, vou te dar o mote, né? O plot, na realidade, da história que é sempre igual em todos os países do mundo e só muda a substância. É um pesquisador que os médicos e os colegas acham maluco, mas ele é um cara brilhante, só ele entendeu tudo. E ele é um renegado e ele descobriu uma substância mágica fantástica que cura todo e qualquer tipo de câncer, mas ele está sendo bloqueado pela indústria farmacêutica do mal que não quer que ele cure as doenças porque eles querem lucrar com os pacientes doentes e tal. É sempre essa história. Sempre. E não é só no Brasil, é em todos os lugares do mundo. Então, essa vitamina B17 é a mesma coisa, tá? Foi uma história desse tipo na Inglaterra e isso vem em volta, vem em volta, vem em volta. Não tem nenhuma lógica. Quando eu li isso, eu li sobre essa história, dessa história do vitamina D, eu li no Cancer Research UK, que é a organização de câncer do UK, United Kingdom, que é Reino Unido, da Terra. E eles pesquisam essas coisas, disponibilizam. É tipo um caçador de mitos, assim, sabe? Só que da oncologia. Deve ser um emprego interessante. E é uma história desse tipo maluca, tá? Não se preocupe com isso. Tem páginas no Facebook, até um fluido dá uma olhada, assim. Eles juntam essas pessoas que acreditam nessas coisas de conspiração. E quando você olha, todas as coisas malucas estão listadas, assim. Aí é vitamina B17, ozonoterapia, auto-homoterapia, todas as plantas que você imaginar, graviola, noni, o que mais tem de planta que não serve pra nada, mas as pessoas falam. Aroeira, qual era a outra? Avelóis, tem um bocado de planta aqui. O pessoal fala que cura todo e qualquer tipo de câncer. E a gente gostaria que fosse assim, viu? Gostaria de passar um chá pra todo mundo, todos os pacientes, e curar com um chá. Mas não é assim que funciona, tá? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira aí, tá? Mas não é nada, tá? Pode dar um... Se quiser dar uma pesquisada pra B17, Cancer Research UK, e dá uma olhada. É em inglês, obviamente, mas você pode, de repente, tentar desistir de alguma dificuldade no Google Translator.